Estimados amigos, nós estamos aqui na Freguesia de São Martim, junto a um edifício muito grande, que é conhecido como o Edifício do Várzea Parque. Este edifício é tão grande que tem tanta população aqui alojada como uma pequena Freguesia do Parque. Acontece que aqui centenas de famílias compraram, adquiriram o seu apartamento, a sua casa, a preços comprovados. Alguns pagam o aluguário do apartamento, outros que não é aluguário, o apartamento é propriedade das pessoas, pagam por ano o IMI às finanças, o imposto municipal sobre os imóveis, e também são obrigados a pagar o condomínio. Acontece que a empresa construtora, que a empresa só trabalha, que é propriedade do Sr. Manuel António, da Secretaria da Agricultura e do Ambiente, o que acontece é que a empresa desse senhor praticamente abriu insolvência. E foi uma insolvência manhosa para não dar garantia aos estragos que aparecem aqui no prédio. Portanto, eles fogem às suas responsabilidades, abriu insolvência da empresa, para não dar a garantia de 5 anos para os estragos e os danos que aparecem no prédio, derivados à construção deficiente, ou acabamentos deficientes. Acontece que o condomínio, a empresa de condomínios, funciona no autêntico a Rua Balheira, às pessoas que aqui vivem, porque cobra o dinheiro do condomínio, e não exerce o trabalho que deve fazer, cuidar dos espaços comuns, dar assistência e dar manutenção a este mega edifício. O que acontece é que a empresa de condomínios cobra 50 euros a cada família que aqui vive, os comerciantes pagam mais, e eles agora fizeram ultimamente a Assembleia Geral de Condomínios para aumentar o preço do serviço. Como os condomínios se perceberam disso, não comparecer à reunião, eles agora ameaçam fazer nova reunião para funcionar com os inquilinos dos proprietários que apareceram. O que é certo é que esta empresa, condomínios que dá a manutenção ao edifício, a suposta manutenção não é feita, quando as pessoas, os números dos apartamentos, não pagam o preço da mensalidade do condomínio, eles metem no tribunal e descontam do ordenado das pessoas. Os tribunais, fascistas, feitos com esta canalha, vão ao ordenado das pessoas e tiram o dinheiro do ordenado, o miserável ordenado que as pessoas ganham. E depois as pessoas aqui estão a pagar para uma empresa de condomínios que não faz o serviço, não presta o serviço, como deve dizer, é uma empresa que praticamente parasita aqui o dinheiro das pessoas e não faz o seu trabalho, não executa as suas tarefas. E, por sua vez, a empresa que construiu o edifício, construiu o imóvel, que há o seu trabalho, agora também foge às suas responsabilidades, abre falência, que é para não dar manutenção durante os 5 anos, que é obrigatório pela lei, dá manutenção aos defeitos das canalizações, das infiltrações de água e para fora. E, portanto, é essa a nossa luta que viemos cá a fazer, a pedido das pessoas, que as pessoas se sintam injustiçadas e acham que estão a ser víctimas de uma exploração que não pode ser, na verdade, as pessoas estão descontentes com isso.